Entramos mal no jogo, é um facto, entramos a perder 3-0, demos a vantagem ao suporte, eventualmente por o natural respeito que uma equipa com menos argumentos eventualmente tem, mas o que acontece é que não jogámos bem, nós devíamos, trabalhámos para vencer o jogo, preparámos para vencer o jogo, não era surpresa nenhuma para quem assistiu ao jogo se o Aguasentras tivesse vencido, porque aproximámos bastante, durante muito tempo tivemos próximos, mas por alguma ineficácia ofensiva o suporte conseguiu reequilibrar, isto é, conseguiu distanciar-se de 2-3 golos outra vez e depois venceu com justiça, porque também teve à frente do marcador o jogo todo e por isso dar os parabéns ao suporte. O jogo o temos levado bem, na primeira parte, excepto nos últimos 7 minutos, nos levamos diferenças de 4, 5, 6 goles, 7 minutos Aguasentras aprovechou muito bem, nos fez um parcial de 4-1, nos levamos ao descanso ganando por 3 e na segunda parte nunca se colocou por delante, sempre levamos com diferença e no final dos últimos 10 minutos já levamos sacado 4 ou 5 goles, temos tido os últimos minutos com tranquilidade. É um pabellão complicado de ganhar, nós tínhamos muitos jogadores lesionados e era muito importante este partido para nós para sumar os 3 pontos.